Gente, mais uma coisa pra fundir a cabeça de vocês. Eu tô aqui na Flex Enable. Aqui eu tô no Hall 8, que é o último pavilhão aqui da Mobile World Congress. Eu andei até aqui porque eu estou lendo algumas notícias por aí. E tem gente falando dessa empresa aqui, a Flex Enable. E olha que maluquice. Vocês lembram que eu já falei da tela flexível que nós mostramos lá na CS da LG? Lembra? Todo mundo já ficou, cara, tela flexível, blá, blá, blá. É uma tela de LCD. Também já expliquei que o LCD, a diferença de uma tela de LCD de LED pra OLED, por exemplo, do LED pro OLED é que o LED, o LCD, no caso, tudo tem que ter o backlight. O LED é o backlight, mas quando é OLED não tem o backlight, ele é organic LED, não é? Então aqui nós temos uma tela flexível aplicada, ou seja, com uma aplicação. Tudo bem que a tela ainda tá bem, digamos assim, zoada aqui, né? Mas isso aqui já é uma tela flexível funcionando. Olha só, é uma animação passando aqui, um vídeo. Ela tem funções, claro que isso aqui é um protótipo, gente. Isso aqui não é um produto final, mas veja bem. A tela flexível funcionando num bracelete. Isso aqui é um bracelete ligado à energia elétrica. E eles estavam aqui me explicando, o Paul, estava aqui me explicando que eles são uma empresa britânica, né? Da Inglaterra. Que isso daqui, ó, é o futuro, meu amigo. É o plástico, é o plastic transistor. Ou seja, eu não sei nem a tradução em português literal, mas é um transistor no plástico. Ou o plástico transistor, pra falar a verdade, eu não sei mesmo. Mas por que isso aqui pra mim é um plástico, gente? Isso aqui é uma folha de plástico, não é mal como qualquer outro. Ele tava também aqui me explicando que é o seguinte. Quando a gente fala em LCD, em tela de LCD, no caso com iluminação de LED flexível, ela tem uma flexibilidade, digamos, máxima. Ela não pode enrolar tanto. Mas ele já tem um produto que é o futuro, a próxima geração, que é o OLED flexível. Ou seja, já não basta fazer um negócio desse aqui flexível, os caras também tem o OLED flexível. O que o OLED flexível faz? Ele é totalmente flexível mesmo. Como ele não tem o backlight, que aqui ó, vou explicar aqui, usando... Olha, isso daqui é uma tela flexível, gente. Olha, a tela flexível, aonde tem a placa aqui, né, de informação, aonde que vai ser enviada a informação. Então aqui nós temos a tela flexível, olha só. Isso aqui é uma tela flexível, com o plástico transistor lá, os conectores aqui. E aqui é a parte de iluminação, é o LED, né? Isso aqui é o que eles estão usando aqui. Então ó, ela tem uma, digamos assim, ela não pode enrolar tanto. Mas aquilo ali é o OLED flexível. Dá uma olhada nessa tela, que é a próxima geração, é o OLED flexível. Isso é totalmente flexível. Os caras estavam enrolando um lápis. Enrolando um lápis. É pegando uma tela aqui, aqui na imagem, e enrolando num lápis, porque ela é totalmente flexível. Existem várias aplicações. Você pode colocar no painel do seu carro, por exemplo. Você pode, como eu já falei, você pode criar um bracelete, vários vestíveis. E uma outra coisa que eles estão aí mostrando, olha aqui ó, o cara colocando aqui numa caneca. Você pode fazer uma caneca animada, passando a imagem que você quer, porque é um vídeo. Não é uma, não é uma, é um gif animado. É muito mais que isso, é um vídeo. Você pode passar um filme ali. Flex Enable. E eles também mostraram uma outra coisa aqui, que olha aqui. Ah não, peraí, quero mostrar antes. Olha lá, olha lá, olha lá. O lápis enrolando a tela de OLED. Gente, é impressionante um negócio desse. Uma tela com o pixel, o LED é vivo, né? Ele tem o pixel vivo, como eles falam, não tem backlight. É muito impressionante. Agora tem isso daqui também, que é uma tela flexível, um leitor biométrico. Você coloca, olha aqui, você põe o dedo, olha lá o computador. Então eu vou pôr aqui de cima para vocês verem melhor. Olha aqui ó, eu tô colocando meu dedo aqui, tá vendo lá? Olha lá, olha lá o meu dedo no computador. Olha aqui ó, coloca o dedo aqui, o dedo chega lá no computador. Vou tirar e vou pôr de novo, ó. Coloca o dedo, olha lá, ó. O dedo... Para que serve isso aqui na NET? No futuro, podem existir vestíveis que vai combinar uma tela flexível com um leitor biométrico flexível. E mais do que isso, imagina uma aplicação no seu carro. Você chegou no seu carro, você coloca a mão no volante. Na hora que você coloca a mão no volante, ele tem uma superfície com leitor biométrico flexível. Ele pode identificar a sua digital, né? Sua impressão digital e aí ligar o seu carro através de um leitor biométrico flexível, gente. É tela LCD flexível, que eu já mostrei aqui com backlight, que é esse aqui. É tela OLED flexível. É muita coisa para a minha cabeça. Eu fiquei espantado com a Flex Enable, mais um produto diferente, legal, curioso, que me faz deixar ficar maluco aqui na Mobile World Congress. E mais vídeos aqui no Loop Infinito. Fique com a gente. Até o próximo vídeo. Valeu!